Olá, eu sou a Sádio dos Delfi Sins. Hoje vamos fazer um doce conventual, original de aveiro. Vamos fazer as famosas castelhas de ovos. Uma receita muito simples e agora vão poder fazer em casa e acompanhar com o seu café. Vamos lá? Num tacho vamos colocar 10 gemas e vamos juntar açúcar branco. Mexemos bem até engrossar, sem nunca parar de mexer. Assim que engrossar, juntamos manteiga, mexemos bem até atingir o ponto de estrada. Isto é, até que quando passarmos a nossa colher, a nossa mistura não ligue mais. Retiramos do lume e dispomos numa taça rasa. espalhamos uniformemente tapamos com película aderente e deixamos arrefecer por completo. Assim que estiver arrefecido, retiramos a película e vamos formar uma bola de massa. a qual vamos dividir em duas partes iguais. Vamos formar um rolo, untando as nossas mãos com óleo. dividimos em partes iguais e formamos as castanhas de ovos. Dispomos num tabuleiro e pincelamos com gema batida. Levamos ao forno a 250 graus por 5 minutos com a resistência de cima. E está na hora de servir as nossas castanhas de ovos. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.